Bom galera, infelizmente algumas pessoas têm reclamado das nossas aberturas aleatórias aqui, dizem que desfoca muito do vídeo, que eles querem partir direto para o jogo, enfim, então eu estou oficialmente anunciando que eu parei com as aberturas aleatórias, tudo bem? Eu peço desculpa para todos vocês que gostavam, mas enfim, está oficialmente cortado, a partir de agora a gente vai direto para o jogo, que é o que interessa realmente, né? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem- Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, hoje vai ser uma data de veras especial, porque eu vou jogar um projeto aqui, feito por um fã de longa data do canal, que me mandou esse projeto por e-mail, e aparentemente a galera começou a jogar ele em massa, né? Porque eu vi o Luigi Kid jogando, já estou vendo uma galera conhecendo este game aqui, mas enfim, recebi isso aqui por e-mail, tá? Inclusive já vou fazer os agradecimentos iniciais desde já. Quem me mandou esse game em primeiro lugar foi o próprio criador dele, né? Que no caso foi o Iago de Souza França, tá? Ele falou que acompanha o canal desde a época do Strongstar Productions e tudo mais. O mano está entrando agora no mundo do mercado dos games, ele desenvolveu esse game.ez e passou para a gente jogar aqui. Então, meu querido, muito obrigado pelo e-mail, pela mensagem que você mandou no Discord, muito obrigado pela consideração, ele falou que inclusive tem até uma surpresinha no jogo, eu espero encontrá-lo, eu espero que não seja nada muito oculto, tá ligado? Mas enfim, muito obrigado pelo voto de confiança, meu consagrado, tamo junto demais, galera. Inclusive eu já vou estar deixando aqui embaixo o link do download do jogo do cara, vão lá, deem uma força, baixem o jogo dele, deem um feedback, e inclusive ele até solicitou que isso aconteça, para que ele possa desenvolver mais jogos e coisas melhores, porque ele está aceitando exatamente isso, o feedback, tá? E bora incentivar, né? Porque afinal de contas, a gente tem tanta gente talentosa e foda por aí, que só quer mostrar o seu dom, que esse tipo de coisa eu procuro sempre incentivar no meu canal, tá bom? Então, vamos ver aí do que se trata este jogo aqui do nosso querido ouriço favorito, chamado Sonic I Hate U. Logo de cara, eu já lembro daquela creepypasta do Mario. Não sei se tem muita coisa a ver, mas enfim, a gente vai descobrir neste exato momento. Nossa senhora, já come... Ai! What? Ok, pera lá, pera lá. Esse jogo é feito pelo Unity, tá? Eu já achei de veras diferente, porque não é todo jogo do Sonic que é feito pelo Unity. Normalmente eles usam aquela enguina do Sonic bem famosa, que já me fugiu o nome. Mas enfim, já começou de veras interessante aqui, tá? A abertura do Sonic Mania de Dar o Rabo, toda alterada aqui, toda bizarra, com os títulos Sonic I Hate U, tá ligado? Vamos lá, então. Aperte qualquer botão para começar. Nossa, olha, olha os detalhes no Sonic, véi, ó. Ele tá só a pele aqui no espinho, tá ligado? A orelha toda arregaçada, o sorriso meio torto, tá ligado? Sorriso com um cara de quem quer dar o rabo, véi. E ele só... Eu gostei da animação do dedo, ó. A animação tipo, ah, hoje tu não vai sair daqui com vida não, miserável. Bom, vamos começar aí, tá? Apertar qualquer botão, cliquei na... Caralho, esse efeito, mano. Ai, em português! Ai, que fofo em português no Brasil, véi, ó. Cara, abertura nostálgica do Sonic Mania, só que deveria ser diferente, né? Tá muito bonita essa abertura aqui. Com as imagens do Sonic e do Tails passando, a musiquinha do Sonic Mania, óbvio, né? Vamos iniciar o jogo, né? Tá, pô, vocês viram isso? Cara, o Tails, ele ficou com um cheiro de pneu queimado, véi. Ai, que delícia, olha esses gráficos, mano. Tá, vamos lá. WSD são os comandos, tá? Cara. Mano, o Unity pode fazer tanta coisa absurda, né, véi? Olha isso, cara. Ó, as animações, elas estão um pouquinho lentas, tá ligado? Mas eu não sei porquê, eu até acho isso meio legal. Na verdade, só a animação de olhar pra baixo tá meio lenta, tá ligado? Nossa, olha... Caralho! Achei um chão invisível, é a hora do easter egg aqui. Peraí! Que? Pera, 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 calma. Eu acho que tem coisa aqui, hein? Peraí. Cara, como que eu vou explicar esses controles aqui? Os controles, eles estão muito bons, tá ligado? Só que ele tá mais escorregadinho, ele tá diferente, tá? Não é uma réplica exata de um jogo do Sonic. Tá de vera diferente, mas tá ok, tá ligado? Tá ok. A câmera... Eu tenho que ficar ligado com essa câmera, que essa câmera pode me sacanear, talvez, tá ligado? Mas enfim. Cara, gráficos lindos. Eu não sei porquê, mas eu gostei muito desses efeitos. Vocês repararam que tem um certo efeito aqui no vídeo do bagulho, tá ligado? Eu não sei explicar, mas parece que tem um efeito de coisa antiga. Não sei, velho. Não sei identificar exatamente. Mas enfim, por enquanto tá... Ah! Tá. Peraí, eu perdi meus anéis. Eu perdi meus anéis e a tela bugou. Calma, eu tô com... Caralho! Aquele totem lá atrás me deu um puta de um cagaço. Pera lá. Dá pra dar spin dash? Não, ele não dá spin dash. E ele voa. Vocês perceberam, mas ele voa. Se eu fico apertando várias vezes, ó, ele dá uma voada. Ele dá um mega jump, tá ligado? Mas beleza, vamos lá. Pular mais umas plataformas aqui. Tomar cuidado pra não cair no buraco, porque eu não quero morrer porque eu não tenho vida. O problema é que agora eu não tô pegando ringue, né? Ok, vambora. Ah! Ok! Ok. Tá, calma. O jogo, ele ficou de veras psicodélico agora. Eita, porra. Peraí, eu acho que é intencional. Acho que isso aqui é uma espécie de double jump do sonho. Eu não sei, tá ligado? Eu acho que é tipo uma espécie de double jump. Velho. Olha que bizarro, galera. E o jogo, ele ficou com efeito... Cês tão notando esse efeito? É um efeito meio tridimensional, tá ligado? Como se eu tivesse andando em círculo, cara. Olha as bordas, cês vão entender, velho. Repara nas bordas desse mapa. Caralho, mano. Olha o tanto... Mano, eu sabia que tinha coisa. Esses totens tão me observando, velho. Esses totens tão... Caralho. Nossa. Quase tomei no cu aqui, velho. Não vi os malu... Ai, meu Deus. Vai dar merda, né? Vai dar merda pra caralho. Calma, Sonic. Calma. Eu sei que você quer ir. Quer morrer? Então eu vou morrer. Foda-se. Ah, tá. Oi, tênis. Tudo bom? Vamos te ver por aí. Ah! Ah! Tá bom. Tá bom. Diz. Diz. Desculpa. Tá. A tela de título travou. E ele tá... E ele tá olhando pra nossa cara. Eu não consigo... Eu não consigo apertar nada. Vamos lá. Não tenha medo. Filho da puta. Filho da puta. Filho... Filho de uma puta. Filho de uma piranha. Filho de uma pi... Eu me cansei. Brother. Brother. Mano? Puta que pariu. Mano, você que fez isso aqui, velho. Cara, olha essa estética, mano. Olha a estética desse jogo. Que foda, velho. Isso eu não costumo ver muito não, viu? Porque acho que afinal de contas o Unity permite esse tipo de coisa, né? Não é tão limitado quanto aquele outro negócio lá. Não vou mais ser a sombra dele. Cara, é tão bizarro ver um Sony.exe em português, tá ligado? Eu vi tão poucos desse tipo, mano. Não vou mais ser a sombra dele. Nunca mais serei esquecido. Tá. Isso aqui tá me pegando mais ou menos com uma vibe daquela creepypasta do Mario que eu falei. Que o Luigi, ele fica puto e tenta se vingar do Mario. Só que a diferença é que ele tenta matar ele no final, né? E ele... Ai! Susto! Caralho, que susto. Olha que bizarro. O Sony que ele tá por cima da letra. Você é o culpado de tudo isso. Nossa, velho. Nossa, mano. Ai! Mano, as letras tão me assustando. Me diz por quê. Por quê o quê? Ai, caralho. Essa dor é insuportável. Mano, olha o teio chorando, galera. Olha o teio chorando, velho. Mano do céu, velho. Cara, eu tô ficando arrepiado. Na moral, isso aqui tá muito foda. Isso aqui tá parecendo um jogo? Sabe do quê, velho? Tá parecendo um jogo de Virtual Boy, tá ligado? Quem conhece o Virtual Boy aí, velho? Tá parecendo muito jogo de Virtual Boy. Mas tá fenomenal. Essa estética aqui tá foda, velho. A atmosfera também que isso jogou. Um anel. Ok, menos mal. Mano, olha aquele fundo, velho. Não tem nada. Só alguém me insurando no céu, velho. Vai dar merda. Ai, vai dar merda. Ai, 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 ai. Tenho uma surpresa pra você. Eu não quero, não. Não é Natal ainda. Não é. Não é. Isso é pelos velhos tempos. Ai, caralho. Vai dar. Pera. 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 Até porque... Até porque o quê? Até porque o quê? Corra. Ai, não. Ai, 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 ai. Ai, entendi. Entendi. Tudo que vai... Tudo que vai... Volta. Mano. Não dá pra pular. Sem esperança. Calma, eu tô arrepiado, na real. Eu não tô zoando. Não, eu tô enxoco. Meu cu tá pegando fogo. Tá, acho que eu crachei o jogo. Tá tudo bem. Crachei o jogo. Foi bom enquanto durou. Agradeço a presença de todos vocês nesse vídeo. Olha aí, os mal recortados. Como é que você tá? Ele tem um quadrado vermelho no olho. Que porra é essa, velho? Olá. Olá. Tô pegando um bronze. Se queimou, Tails? Se lembra de mim? Tails tá na escuridão, velho. Pois é. Estou um pouco diferente. Acho que ele tava puto porque a gente matava ele pra cacete no Sonic 2. Mas sabe? Por que você tá me lembrando Undertale também? Eu me tornei assim porque me cansei. Me cansei de ser esquecido. Me cansei de ser apenas mais um. Pô, eu sempre gostei de você, Tails. Eu te zoan, mas eu te amo. Porque só desse jeito você me nota? Nota me, senpai! Porque sempre foi ele. E por qual motivo? Cara, o Tails era o personagem que eu mais gostava de jogar no Sonic Adventure 1, tá? Você tá sendo Iprocta. Iprocta! Ele sempre foi o favorito. E com isso você só foi mais um que me abandonou sobre as sombras dele. Jesus, Tails. Calma. Eu sei que você tá puto, mas calma. Essa sombra que ficaria aprisionado eternamente. Caralho! Isso é tudo culpa de vocês! Vocês viram o olho dele? É doloroso. Não tem acento porque isso aqui é uma fonte que não tem acento. As fontes de fora não tem acento. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar que isso fique assim. Olha esses barulhos, velho. Parece Silent Hill, essa merda. Não vou ficar mais para atrás. Não vou mais ser esquecido. Mas eu nem lembrava de você, Patrícia. Não tô zoando. Nem mesmo por você. E ao seu silêncio infinito de descrença. Que levarei a minha dor até você. Credo. Eu não queria dormir mesmo. Não queria dormir mesmo. Foda-se. Tô de boa. Vou ficar acordado até as três da manhã. Depois eu durmo automático. Sonic fazendo cosplay de Sayori do Doki Doki. Tails batendo uma branha e comendo uma pipoca. Porra. Acho que acabou. Acho que acabou. Arte, Iago de Souza França. Programação, Iago e Pedro. Sound design, Iago de Souza França. Storyboard, Iago. Larissa de Souza França. Eu não sei o que é UX. Mas basicamente o Iago fez boa parte do trampo. Tá ligado? Beta Testers. Fawzi. Antônio. Matheus. Oliveira. Henrique. Pedro. Daniel. Emanuel. Ai! Que fofo! Ele fez agradecimento pra mim! Ai! Que fofinho, velho! Eu recebi um agradecimento. No jogo que o Sonic faz cosplay de Sayori. Que fofinho, velho! Eu gostei do Tails batendo uma bronha. Eu achei muito bonitinho, tá ligado? Mentira! Eu tô apavorado com essa porra desse jogo aqui. Parece que isso aqui foi meio que uma quebra de expectativa do Sonic. E o jogo fechou. Eu vou chorar, velho. Ok. Confesso que eu fiquei deveras impressionado, tá ligado? Pois bem, Iago. Meus parabéns aí. Meus parabéns pra toda a galera que trabalhou nesse game aqui. Espetacular, tá ligado? Não é querendo puxar saco nem nada do tipo não. Realmente ficou muito interessante, velho. É o que eu falei, cara. Às vezes você fica tão acostumado com uma coisa, que no caso a gente ficou tão acostumado com o Sonic.ez aqui no canal, que quando tem uma parada diferente, você fica tipo WTF, tá ligado? Isso aqui definitivamente foi uma parada diferente. Remeteu ao Sonic.ez, como foi aquela cena lá da perseguição do Tails e o fato dele ficar todo zoado, todo fodido, tá ligado? Mas basicamente deu pra ver que a ideia é relativamente a mesma da creepypasta lá do Mario, do I Hate U, tá ligado? Então, só que aqui é basicamente o Tails que tá puto de ter morrido pro espinho toda vez lá no Sonic 2, tá ligado? Brother, a estética desse jogo simplesmente fenomenal, velho. Eu não sei como que ele colocou essas fontes, né, esses textos durante o jogo, mas só isso já me deixou com o cu na mão por si só, tá ligado? Porque, mano, é um bagulho muito imersivo, tá ligado? O texto, ele tá num cenário específico que você tem que, tipo, fazer os bagulhos, tá ligado? Eu não sei como funciona o fato de você fazer em Guine, especialmente no Unity. Só mexi com o Unity uma vez, fazer o trabalho final da faculdade há muitos anos atrás, 2013, tá ligado? As animações ficaram fenomenais, os gráficos também ficaram pica, a estética desse jogo, a atmosfera ficou foda pra caralho, tomei altos sustos, tá ligado? Inclusive, aquele final do Tails falando com a gente me lembrou bastante o Undertale, provavelmente a cena final que você fala com a Shara lá na rota de inocida do Undertale, tá ligado? Mas, cara, eu achei muito foda, tá ligado? Se eu for dar uma crítica construtiva, deixa eu pensar em alguma coisa. Eu acho que mais aquela questão do pulo bugado mesmo, do fato de eu ter bugado na parede, e do fato de que, às vezes, a câmera dá uma endoidecida, tá ligado? Eu gosto da câmera ter dado um zoom legal, assim, no Sonic pra dar um destaque, e o jogo não exigiu nenhum tipo de plataforma absurda, a ponto de eu ficar morrendo que nem um idiota, tá ligado? E se eu fosse pontuar alguma coisa, eu acho que só seria isso, tá ligado? Porque o resto eu achei uma experiência satisfatória, um jogo curto de terror, bizarro, que não é Sonic.ez, mas que tem lá suas referências, tá ligado? Me deu susto, me deixou cagado, a estética foda, a música foda, a animação foda, o que mais eu tenho pra falar? Muito obrigado aí pelos agradecimentos especiais nos créditos, muito obrigado por ter me mandado esse jogo aí, antecedência, tá ligado? Então, ó, novamente, quem quiser jogar este game, o link tá aqui na descrição, vai lá, dá uma força pro cara, dá um feedback aí, porque eu quero ver mais projetos seus, hein? Não desiste não, velho, quero ver mais coisa sua no bagulho, velho. Mas e você que assistiu o vídeo, o que você achou? Você curtiu o jogo? Você achou a atmosfera interessante? Você se assustou igual eu? Então, deixa o comentário aí embaixo, diz o que você achou do game aí, tá ligado? E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante aí, tá ligado? A gente recém passou de 100 mil inscritos aí, então, novamente, não canso de agradecer, muito obrigado pra todos vocês, aproveita pra deixar o like maroto aí embaixo, que ajuda a fortalecer bastante a divulgação do vídeo e eu vou me despedindo por aqui, galera, então, sem mais... Sem mais delongas, galera, eu vou me despedindo por aqui, então, falou, valeu aí mais uma vez, até o próximo vídeo, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho